Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar o vídeo propriamente dito, eu queria vos mandar um recado muito, muito importante, que eu acho que muitos youtubers não fazem quando fazem vídeos deste tipo. Então, neste jogo vou jogar um jogo de terror, tal como eu vou explicar mais à frente, no vídeo propriamente em si. E o que eu queria dar era um recado para as pessoas que ou têm problemas de coração, ou têm mesmo muito medo deste tipo de coisas, porque eu tenho inscritos que são crianças ainda, e, portanto, a essas pessoas eu recomendo que vivamente que não vejam o vídeo. Não é que o jogo seja muito, muito, muito de terror, mas, bom, é sempre preferível não ver e evitar qualquer tipo de problema, porque eu não quero ser responsabilizado por nenhum tipo de problema que depois aconteça a vocês ao verem o vídeo. E por isso é que eu gostaria de dar este recado. Mais para a frente eu vou jogar jogos ainda piores, ainda mais de terror e cenas ainda piores. Por isso é que eu digo a vocês, caso tenham problemas de coração, ou tenham qualquer tipo de ataque a ver este tipo de vídeos, ou reajam facilmente a estas situações de terror, e daí a-vos qualquer coisa má, é melhor não verem o vídeo. Portanto, o recado está dado. E então, aos restantes, espero que gostem do vídeo. E então, vamos lá. Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E este não é um vídeo de doves. Portanto, estamos aqui a testar um novo jogo, que se chama Cry of Fear. Portanto, é um jogo de terror. Eu não sei como é que isto vai ocorrer, mas não vai ocorrer nada, nada bem. Porque eu assusto-me com muito pouca coisa. Portanto, esta foi uma dica do João Vitor Bestold, que recomendou este jogo. Portanto, vamos testar juntos. Para quem não conhece o jogo, eu pessoalmente, é a primeira vez que vou jogar isto. Isto fez um barulho estranho, quando eu cliquei ali. Portanto, vamos testar isto juntos. Eu vou fazer então, New Game. Easy, vamos começar com calma, eu acho. Portanto, vamos lá ver o que é que... este jogo... Vamos ver o que é que é. Ora bem, isto agora ficou assim. Não sei se é normal, exato. Vamos manter a calma. Isto vai ser bonito, vai. Isto vai ser bonito, vai. Sempre se me sentir sozinho a vida toda. Desde que eu me lembro. Só sei que estar sozinho faz coisas a você mesmo. Faz-te sentir pior, faz-te sentir furioso. Exato, mais ou menos isso. Vou traduzir aquilo que vocês estão a ver agora. Isto dá para avançar? Não. Não, não dá. Não estou a gostar muito deste discurso. Tem que ser discurso positivo. Isto vai ser bonito. Ok, agora fez silêncio. Agora estou a ver carros. Um gato preto. Ok. Isto supostamente é o criador do jogo. Isto vai ser bonito. Ah, quanto à duração deste vídeo, não sei quanto é que será a duração. O primeiro vídeo depende sempre muito. Até porque eu não sei o que é que é suposto eu fazer neste jogo. Portanto, vamos descobrir isso juntos. Isto está para saltar. Ah, dá. Ok. Supostamente fiz aqui qualquer coisa. Ok, eu saltei a história. Ah, peraí. Já estamos em ação. O que é isto? Ah! What the fuck? Eu abri a porta com a... Câmara? Mano, estou preso aqui, caralho. Isto não há óculos. Mano, eu nem conheço as teclas, caralho. Peraí, onde é que estão as teclas? Não há teclas neste ano de... Ah, dá para... Olha, eu acho que... Por que é que eu não estou a andar para a frente? Ah, é o W, pois já. É que eu costumo usar o Q para andar para a frente. Não estou a ver nada, caralho. O que é isto? What the fuck? Caralho, está alguém morto aqui, meu caralho. Eu não vejo nada, caralho, quero ver alguma coisa. Como é que se acende a luz? What the fuck? O que é que se eu cair lá para dentro? What the fuck? Oh... Mano, isto... Esperaí, vou carregar em todas as teclas para ver se tipo... What the fuck? What the fuck, meu? Vamos carregar primeiro em todas as teclas. Eu estou a ouvir sounds. Estou a ouvir qualquer coisa, meu. Ah, caralho! What the fuck, meu? Tipo, a gente não desceu para o sol, estão lá... What the fuck, meu? What the fuck? Tipo, eu não devia ter saltado a história à frente. Tipo, eu não consigo ver nada, meu. Literalmente, eu não vejo nada. Esperaí, aqui não há nada, supostamente. Supostamente, devíamos fazer pouco barulho. Ah, ok. Resultou. Oh, mano, só estamos a abrir portas, meu. Eu não devia ter saltado a história do jogo à frente, meu. Ah, caralho! Caralho, meu fosso! Caralho, tira, caralho! Caralho, tira, caralho! Foda, c... Rubem, eu não tô a ver nada, meu! Caralho! Porra, meu! Eu tô a carregar no quê? Caralho! Caraco Que é isto? Wtf não Mano está-me a irritar eu não consegui ver nada Tuff Que é isto? Que barulho é que foi este meu? Ei caraco Como é que eu estou caraco? AAAAAAAA Foda essa puta meu Que puta meu Ai caralho Que foi isto meu? Foda-te Caraco meu Caraco meu Nem sei o que aconteceu meu Ei Jesus mano Ei foda-me Já estou todo maluco What? Eu nem sei onde é que estou meu Caraco Ei eu devo ter feito uma careta mesmo maluca Ok ao menos aqui já há luz Ei que susto meu Ei que susto meu Espera agora não vamos saltar a história Espera ai agora vamos ver a história Oh Mario eu até saltei da cadeira Oh Mario eu até saltei da cadeira Isto não foi boa ideia ter jogado este jogo Ok Ok Eu só gostava de mudar as teclas Ah ao menos temos uma faca para nos proteger Já não é nada mal Ei meu eu acabei de comer já estou todo maluco Onde é que é o palhaço? Agora tenho uma faca meu Acá tenho uma faca meu Caraca isto não abre Por favor pensa que abriria Ah tab para acessar o O que é que isto faz? Temos um coisa de notas O que é isto? Ah está a luz Ah eu prefiro a faca meu Quero lá saber da luz meu Eu quero mas é uma faca meu Caraca Se desaparecer alguém meu Temos a faca É lá Eu não gosto muito destes jogos Tipo você olha para a frente De repente olha para trás Está tipo um gajo atrás de você Caraca estou com a pica toda meu Estou a missão Estava ali um gajo meu Estava ali um homem meu Eu vi ali alguém caraca Old Shift To Sprint Ok o Shift é para tipo fazer sprint Como é que se abre a porta? Se pode estar matando o E não é? Ah ele já não está aqui Find the code Help me Caraca vamos parar de fazer barulho não? Ah aqui tem um objetivo Se eu carregar no B sei qual é o objetivo do jogo Ei não não vamos para o escuro outra vez meu Caraças mano E se vamos para o escuro outra vez A porta está fechada A porta está fechada meu É lá O que é isto? Ui O que diz ali? O que diz ali? Rust O que? Berries Boa boa nem sabemos interpretar o que está na parede Isto é suposto a saltar Não é? Acho eu que é suposto ir para ali não Opa salta meu caraças Opa salta Eu vou ter que aprender a jogar outra vez Eu vou ter que aprender a jogar outra vez Porque eu tipo uso o Q para andar para a frente E não o W Ok vamos ficar aqui meia hora a tentar saltar ao Ao jogo da macaca Ora bem Vamos lá Caraca olha não dá para ir para lá para cima Vamos para baixo Caraca Que susto meu Estava distraído meu Caraca só quando estou distraído é que aparece isto Ah Jesus O que é aquilo que está ali? Porra Exato eu posso usar o telemóbil Ou sabe o que vamos fazer? Vamos tipo fazer um sprint 1 2 3 Uma bicicleta Caraças meu Não dá para usar a bicicleta caraco Não dá para usar a bicicleta? Ai 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 Pera há dois caminhos caraco Vamos pelo do meio Ok eu vou parar de falar porque eu vou me assustar Olha até me babei meu Até me estou a babar meu Graças Estou a ficar mas é todo maluco meu Espera não vamos pelas partes escuras Vamos pelas partes Vamos pelas partes O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Pera a caraças meu O que aconteceu agora? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Ok Umas fotos Para relaxar um bocadinho Porquê que não posso saltar por cima da camioneta, pá? Espera, eu não quero ir para dentro da casa, caralho, volta para trás, meu. Porra. Supostamente era IP para ali, mas eu não quero ir já para ali. Deixa-me averiguar a situação. Of course, não dá para saltar para cima do carro. É tipo suposto eu encontrar um código, lembrei-se que o código é, encontrem um código, lembre-se que a missão é encontrar um código para a porta. Eu já nem sei onde é que está a porta, meu. Espera aí, olha, o que é que eu fiz aqui? Eu já nem sei onde é que está a porta, meu. Vamos para a frente, pá. Supostamente é para vir para aqui. O que é que nos pode acontecer? Nós temos uma faca. Estou a ouvir um som. São bem lá de cima. Ah não, é o som do relógio. O que é isto? O que é isso? 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 Nós não devíamos estar aqui neste computador Supostamente a gente clicava neste computador E a missão ia ficar completa, não era? Mas não foi isso que aconteceu! Ai carago estou a ouvir um som carago Também porque é que não há ninguém? Não me dá para estar para ali Afinal como é que é para ir pá? Espera, o sino há pouco tocou o que significa que alguém estava na igreja Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Acho que faz todo sentido Apple 45 Apple 45 carago, onde é que está o bloco de notas? Ah já está aqui, ok O som vem daqui Supostamente temos Espera agora se calhar é esta a password Ah! Ei carago até me assustei comigo próprio Ah está aqui a outra parte Ah! Do-Rar-PC Ah ok Supostamente Do-Rar-PC é o username E Apple não sei das quantas é Ah! Mano eu estou já com vontade de ir a casa de banho meu Qual era o bloco de notas carago? Como é que se chamava o bloco de notas carassas? Apple 45 Apple 45 Do-Rar-PC Ok Do-Rar-PC Ok Do-Rar-PC E E Apple 45 Apple 45 O-Rar-PC 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 Car-alho meu A porta abriu Foge carago Foda-se Foda-se o mano vamos fazer uma pausa caralho Onde é que a gente veio? De onde é que a gente veio? Já acabou a música Não gosto de músicas de terror Ah foi daqui que viemos Tempo em frente Esperença Esperença Calma vamos só ver uma coisa 9567 Ok eu vou abrir a porta e vamos fazer uma pausa mano isto está muito stressante 9567 Ui como é que eu sei isto? O que é que é que é que é suposto eu fazer? Ah Napeço Cheito será? Não The fuck? Mano isto não está a gelar WTF?! Mano, eu estou a clicar nesta porra! Ok, isto não está a funcionar man Eu não estou a gostar disto Eu não sei o que é que é suposto fazer, caralho Já carreguei nas teclas todas Infelizmente não conseguimos abrir a maldita porta Sabem porquê? Porque eu iniciei o jogo com uma resolução diferente Ou melhor, eu não sabia qual era a resolução correta para o jogo Havia várias opções Então escolhi uma resolução boa à toa E só que nessa resolução Não aparecia em baixo Porque era suposto ter aparecido em baixo Uma combinação, uma coisa vermelha em baixo Para pôr lá o código Só que naquela resolução Nem vocês nem eu dava para ver Aquilo que estava lá em baixo Portanto, ficamos por aqui Não conseguimos abrir a porta Portanto, no próximo episódio Vamos começar a ação a partir daí O problema é que eu vou ter que fazer tudo outra vez E passar outra vez pelas mesmas coisas Infelizmente, mas bom Então vamos no próximo episódio Espero que tenham gostado Deixem a vossa opinião, é muito importante Porque é o primeiro vídeo deste tipo que eu faço Portanto, espero que tenham gostado mesmo E deixem aí a vossa opinião nos comentários Ok? Então até ao próximo vídeo Valeu!